Nós vamos começar a nossa noite falando de amor. Há tempos você vem investindo na sua relação a dois e se dedica pela felicidade do seu parceiro. Usa da compreensão, da paixão, do respeito e crê que o de fato o amor constrói. Então entre curtidas e cliques você notou que a internet destrói. E a sua relação vai Facebook abaixo. Não é verdade? Olha só. Então aí, nesses tempos cibernéticos, como agir quando você está compartilhando o seu parceiro com as redes sociais e aplicativos? É o que esclarece a nossa querida amiga, parceira do programa de tanto tempo, competente no último nível, psiquiatra, sexóloga, Camita Hábito. Vem a cá, meu amor. A gente estava agora vendo netinhos, coisas... Estamos nessa fase, né? É, eu estou. Está em casa, né, meu amor? Você sabe. Muito obrigada. Camita, hoje em dia com essa coisa de WhatsApp, Instagram, Facebook, sei lá, tem um monte de possibilidades que existem com essa coisa de rede social, de conexões virtuais. Supõe-se que as pessoas têm um leque muito maior quando o assunto é parceiro. Sim. Agora, você acha que atualmente a confiança não possui a mesma base, vamos dizer, mais concreta de antigamente? É, eu tenho percebido isso, são queixas até que as pessoas levam para o consultório, de que está muito difícil você confiar num parceiro, porque afinal de contas, os valores estão mudando bastante. E além disso, a conexão dessas pessoas acaba desconectando o relacionamento. Até em função disso, Rony, hoje mesmo, por coincidência, acabou de ser publicada uma pesquisa inglesa, na qual se mostra que 40% dos casais deixam de fazer sexo porque estão entretidos com smartphones, com tablets e adiam o sexo. 30% deles atendem ao telefone no meio do ato sexual e, outro tanto, acaba respondendo o WhatsApp. Quer dizer, a gente pode achar que isso não acontece, mas absurdamente é o dia a dia das pessoas. Vai num restaurante para você ver um casal, cada um com seu telefone lá, com seu iPhone, falando ou mandando mensagem. Não se falam mais, não se... É, como as mensagens são muito curtas, você acaba levando muito tempo para poder conhecer as pessoas. E tem clichês, né? Se você verificar, todo mundo escreve de uma forma muito parecida. É difícil identificar alguém através desses meios de comunicação hoje. Eu acho que as pessoas estão criando conceitos errados sobre relacionamentos. Não sei se você concorda. É, está mudando muito. E isso vem mudando há bastante tempo. Eu não sei se você se lembra da nossa época, né? Quando a televisão começou a existir no Brasil, a piada que se fazia era que... Poxa, você está com três, quatro filhos, parece que você não tem televisão em casa. Eu lembro disso. Então, dá para entender que desde muito cedo, esses meios de comunicação serviram para entreter e, de alguma forma, o que se dizia, não está fazendo tanto sexo, não está fazendo tanto filho. Queria se dizer que, ao assistir televisão, as pessoas estavam começando a se distanciar. Mas isso está muito, né? Léguas, quilômetros, mil, longe do que hoje acontece com as novas possibilidades. É, porque era mais uma metáfora. Hoje não, hoje é para valer, né? Hoje é, hoje é para valer. Agora, tem um aplicativo agora chamado Tinder, o tal do Tinder aí. E os cadastrados têm facilidade para fazer sexo casual. É, eu não consigo entender. E com isso, na tela do celular, alcance de qualquer hora. Enfim, ficou ainda mais difícil evitar as traições para quem é ligado nessas histórias virtuais. É, e hoje também o que a gente observa é que, às vezes, as pessoas se envolvem com essa situação, depois se arrependem de terem se envolvido e já aconteceram situações muito sérias, né? De depressões profundas e até de pessoas acabarem se suicidando, adolescentes, que acabam se envolvendo em situações que não têm saída para elas, porque vai num crescente de exposição e de falta de controle, que de repente uma pessoa menos amadurecida, menos estabilizada emocionalmente, pode vir a perder realmente toda a condição de continuar bem mentalmente ou até... Por causa da exposição, é, Carmita? É, a exposição, às vezes, por exemplo, eu vou dizer para você coisas muito comuns. A menina está namorando e ela, então, naquele envolvimento, ela se permite, por exemplo, ser filmada ou expor partes íntimas de uma forma ou de outra ou até expor o relacionamento mesmo, coloca na rede e, na sequência, aquele namoro termina ou até algumas cenas que ela pediu para ficarem mais reservadas são, de alguma forma, expostas. E o contrário também acontece, de meninas exporem os seus antigos parceiros. Então, por uma situação de desagravo, de vingança ou, sei lá, até para ganhar pontos, esse garoto pode começar a expor cenas que eram muito íntimas. Primeiro, acho que é um alerta para essas meninas que, realmente, é muito importante preservar a privacidade. A privacidade é uma coisa que não se preserva confiando. A gente estava falando agora há pouco de confiança, né? Mal conheço o rapaz e já estou dando a ele o que eu tenho de mais íntimo e mais... Absurdo. Absurdo, eu acho isso. Honestamente. Agora, não tem aquela história desses parceiros que exigem senha de e-mail, banco, celular, enfim, não adianta nada, né? Não adianta. Que é uma sociedade composta por pessoas que, eu diria, inseguras, talvez até neuróticas, não sei. É, tudo isso são tentativas de asseguramento, mas a senha pode ser mudada, eu posso falsear todos esses dados. Claro, claro. Nada disso garante nada. Mas o interessante também, quando alguém quer ser descoberto, às vezes a pessoa não aguenta mais ter um segredo, porque, no final das contas, ela gosta do seu parceiro, da sua parceira e ela deixa, sem querer, querendo, o celular à disposição e ele é acessado. E é quando, de repente, esses segredos são descobertos. E, às vezes, é muito positivo que esses segredos sejam descobertos, porque é uma chance que o casal tem para, de fato, falar do que está acontecendo e, aí, começar a elaborar uma relação mais verdadeira e mais calcada numa tentativa de confiança, pelo menos, né? E a fidelidade? Você acha que as pessoas, de alguma maneira, distorceram esse conceito? O conceito de fidelidade mudou bastante, né? Algum tempo atrás, não é tanto tempo assim, né? Primeiro que você trair alguém, especialmente se uma mulher cometesse um ato da tal infidelidade, isso era até punido por lei. E lá se vão algumas décadas. Você não sabe. Hoje também é. Ela tem que ter, você tem que ter duas testemunhas. Como é que o cara vai transar com duas testemunhas olhando? Isso é uma barbaridade na legislação, né? Você vê. Aí, sim. Se não. Se não. Não. Não acontece nada. Ah, me traiu. Tá, e daí? Mas, você ser fiel para alguém é você não ter segredos com a pessoa. Claro, claro. Não é o ato em si que caracteriza a infidelidade. O que caracteriza é você começar a viver guardando coisas que você não divide com a pessoa ou com quem você tem a maior intimidade. Isso é, no final das contas, um conceito que acho que por mais que os hábitos mudem, vai estar sempre existindo. Mas eu fiquei pensando, nessas perguntas que você está me fazendo, eu fiquei pensando assim, todo mundo hoje quer ter os seus 15 minutos de fama, né? Todo mundo hoje quer ser um pouco um big brother, que vai mostrar a sua intimidade. E não havendo oportunidade de fazer através de um meio que tem uma penetrância bastante grande, acaba-se usando outros meios. Isso é que é o que está caracterizando a sociedade nos dias de hoje. A necessidade de apresentar a sua intimidade, mas assim, de uma forma muito fantasiosa. O Camus é um famoso humorista, eu não vou dizer o nome, mas ele foi pego, vamos dizer assim, com a boca na botija. Que foi o seguinte, quase que instantaneamente, gerou-se nas redes sociais uma onda de julgamentos e tudo. Até que ponto as pessoas entendem e respeitam esse conceito de privacidade? É, eu acho uma profunda falta de respeito, seja a pessoa pública ou não. Eu posso dizer para você que 70% em média dos homens brasileiros, nos estudos que a gente realiza, já revelaram que, pelo menos uma vez na vida, viveram uma relação extra-conjugal, extra-namoro, ou extra-compromisso, seja lá qual fosse. Então, a imensa maioria dos homens e boa parte das mulheres, e uma parte crescente das mulheres, já viveu essa situação. E não gostaria de ver esse lado seu exposto, até porque é uma coisa de uma intimidade ímpar e que cada um vai poder dizer por que fez, para si próprio ou para quem é de direito. Agora, se miscuir na vida da pessoa e, de repente, isso se tornar um assunto a ser debatido sem conhecimento tão profundo da situação, é, no mínimo, algo que a gente deveria já estar num outro patamar de amadurecimento. Acho que nós deveríamos respeitar, porque, no final das contas, muitas vezes estamos falando de nós mesmos. Estamos, assim, criticando no outro aquilo que não aceitamos em nós próprios, né? Agora, uma coisa que eu não entendo direito é o seguinte, sexo virtual, troca de foto e tal, mas nenhuma, vamos dizer, consumação, né? Essa história cibernética, mas ou menos isso, nenhuma consumação do ato. Agora, isso pode ser considerado traição ou não? É. Quando a gente pensa que traição é você ter um segredo, né? Então, às vezes, você não consumou o ato fisicamente, mas você acabou tendo com a pessoa com quem você vive uma relação de parceria, algo que você não está compartilhando. Então, não é a conjunção carnal em si que vai significar a traição. Às vezes, é muito menos do ponto de vista físico, mas muito mais do ponto de vista emocional, né? E aí, eu estava pensando, quando você fala de não ter essa consumação, mas uma coisa que a gente tem observado muito é que as pessoas acabam, de alguma maneira, fazendo sexo, sim. É utilizado, muitas vezes, a masturbação. E o que é complicado é que, ao exercitar isso de forma repetitiva, muitos homens não conseguem mais ter um desempenho sexual presencial, porque acabam não tendo mais interesse nas carícias da parceira ou do parceiro, porque estabeleceram com a sua própria mão uma relação de tal sintonia que só a masturbação consegue fazer com que eles... É onanismo virtual? É, onanismo virtual. Isso, muitas vezes, leva essas pessoas a irem buscar ajuda, porque não estão mais conseguindo ter desempenho algum, embora estejam muito atraídos pela pessoa com quem estão, mas não conseguem mais a excitação pelo vício, pelo costume. Então, além de trazer uma questão de vício em internet, esses hábitos também podem impedir que esse homem consiga uma relação presencial. Isso é só com os homens ou com as mulheres também? As mulheres também. Eu estou exemplificando os homens, porque deles é exigida uma performance muito mais explícita, né? Claro, claro. Muito mais explícita. Que coisa maluca. E a coisa acaba virando numa... Esses homens são chamados autossexuais. É um tipo que cada vez mais a gente... Isso é patológico. É, porque ele sofre com isso, né? Cada um pode fazer o sexo que bem entender, desde que não sofra, cada vez mais a psiquiatria vem batendo nessa tecla. Que o sexo que você faz, desde que não te prejudique, nem ao seu parceiro, à sua parceira, nem a terceiros, só diz respeito a você se você não sofre. Mas se você sofre, às vezes a forma mais natural e mais óbvia de sexo pode estar sendo prejudicial. Então, vamos entender o que está acontecendo. Nesse caso, dos compulsivamente masturbadores, é muito comum que eles acabem indo parar nos consultórios por não terem mais possibilidade de realizar um ato presencial. Coisa maluca, meu Deus. Carmita, obrigado, meu amor. Eu é que agradeço o convite. Volte mais vezes. Quanto tempo que você não voltou? Já tem uns meses, né? Tem alguns meses. Fique à vontade para me convidar. É um prazer. Não me abandone mais. Obrigado. Obrigada. Carmita Abdo, essa impecável psiquiatra e sexóloga, nossa parceira, nossa colaboradora aqui do programa, hoje veio matar a minha saudade. Obrigado, querida. A minha também. Obrigado, amor. Obrigado. Obrigado.